Vamos falar com Deus. Um oferecimento Projeto a Marca da Promessa. Tudo se faz novo de novo. Junte-se a nossa família, conheça um pouco da nossa história. Acesse agora www.projetamarcadapromessa.com.br Oremos! Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Oremos. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. A par do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando a oração das 18 horas. Este é o momento de recarregarmos as nossas baterias espirituais depois de um dia exaustivo. Um dia de grandes lutas, batalhas, adversidades, perseguições, acusações, ameaças de demissão, fofocas. Mas o Senhor tem sido fiel para conosco, nos concedendo o início de semana, a proteção diária de nossas vidas, famílias, as vitórias sobre aqueles que têm nos tentado ao mal. Este é o momento de celebrarmos a oração das 18 horas. Hoje, 17 de maio, segunda-feira, o projeto A Marca da Promessa traz para a leitura e meditação o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. E a palavra diz, eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. O carcereiro de Filipos perguntou a Paulo e Silas como salvar-se. A resposta foi clara. Crer no Senhor. De acordo com este texto, a salvação da minha família está intimamente ligada com a minha salvação. Não que a minha entrega a Jesus confira direitos hereditários ao meu cônjuge e aos meus filhos. Trata-se de uma proposta de intercessão e de testemunho. Ao acertar a Jesus, eu assumo o compromisso diário de orar pelo novo nascimento dos meus queridos e de orar com intensidade, como Jacó no vale do Jabuque. Essa intercessão certamente tem um preço. O meu testemunho na vida diária da minha família. É na minha prática coerente da Bíblia que meu esposo e meus filhos vão descobrir no amor transformador de Cristo. Estou complementando minha esposa. No modo de reagir diante da injustiça. Minha maneira respeitosa de ensinar. Minha postura corajosa na experiência da enfermidade. No meu modo de entregar meus medos ao Senhor. Felizmente, não sou eu aquele que salva a minha casa, mas Jesus, aquele que salva. Certamente usa minha intercessão e o meu testemunho. Antes de continuarmos a oração das 18 horas, peço que se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe. É importante para a obra de Deus. Siga-nos nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram. Deus tem duas novidades para a sua vida. A primeira é a ABC em Cristo, um canal dedicado às nossas crianças. O segundo é o podcast Alimentando a Fé, mensagem de fé e esperança para curações. Os links encontram-se aqui embaixo. Depois dê um clique. Vá lá, se inscreva, ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe. É importante primeiro que você ouça a mensagem na oração das 18 horas e depois vai lá. Faça isso para a honra e a glória do Senhor. Meu irmão, minha irmã, resgate sua família. Sim, Deus ama a família. Sim, Deus ama a família. Foi ele mesmo quem a estabeleceu como primeira instituição da terra. O problema é que muitos baniram o Senhor dos seus lares e, com consequência, passaram a ver suas famílias caminharem rumo à falência. Os valores que deveriam formar a base familiar, como o amor, a confiança, o respeito, a dignidade e a honra, são facilmente vendidos e colocados de lado. Daí, ganha o espaço, o egoísmo, a ganância e o desamor, passando a ruir com aquilo que estava projetado para ser harmonioso, estável e feliz. Inclusive, esse tema que estamos tratando agora na oração das 18 horas foi também tema no podcast Alimentando a Fé, de forma mais clara e objetiva. Vão lá, dê uma conferida. É importante para você, meu irmão, minha irmã, que está passando por problemas dentro do seu lar, no seu relacionamento, na sua família e no seu casamento. Continuando o versículo de hoje, remete-nos à história de um pai de família que, devido aos muitos problemas, estava a ponto de se suicidar. Ao perguntar a Paulo e Silas o que era preciso fazer para ser salvo, ele obteve esta simples resposta. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua família. Excelente saída para os problemas que a família enfrenta hoje. Crê no Senhor Jesus. Deus possibilita um novo começo à sua família, meu irmão, minha irmã. Pela fé em Jesus. Assim também digo para minha família, sobre bases sólidas e confiáveis. Vocês poderão viver em harmonia. Entregue a sua vida e sua família nas mãos do Senhor. Somente Ele pode restaurar e transformar o seu lar. Amém? E nesta noite eu trago seis conselhos, seis dicas importantes para a sua vida. Resgate a sua família pela fé. Preste atenção. Primeiro, Deus nos propõe a fé. Não a fé em qualquer um ou qualquer coisa, mas a fé em Jesus Cristo, seu Filho. Creia que, com Cristo, você poderá reconstruir o seu lar com a paz e a alegria do Senhor. Segundo, aceite a Cristo pela fé. Receba-o em sua vida e abra as portas da sua casa para que Ele entre e habite com vocês. Terceiro, confesse a Ele os seus pecados. Mentiras, trapaças, desobediência, traição, egoísmo, desentendimentos, tudo o que desagrada a Deus. E abandone aquilo que tem prejudicado a harmonia e o amor em seu lar. Quarto, estude e partilhe com a sua família os ensinamentos da Bíblia. Quinto, ame a sua família. Torne o seu lar um ambiente propício para a paz. Oração, louvor, diálogo e cuidado em amor. Sexto e último, assuma a responsabilidade de cuidar da sua família. Deus lhe deu esse tesouro. Ore constantemente pela sua família. Amém? Antes de orarmos, aqui embaixo na descrição está o link do podcast, falando justamente do que estamos tratando hoje, de forma clara, claríssima, com todas as palavras providas do centro do reino de Deus. Não deixe de conferir o podcast. Agora lhe convido a orar junto comigo. Vamos nos conectar ao centro da vontade de Deus através da oração. Feche os olhos, curve a sua cabeça e repete comigo a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, cuida da minha família, meu Pai. Ajuda-nos a vencer todos os problemas que têm nos afastado no dia a dia. Transforma e conserta aquilo que foi quebrado pelas brigas, discussões, problemas e decepções que tivemos. Financeiros, pensamentos em discordância com a sua vontade. Tudo que desagrada, meu Pai. Atiçar ira, remeter em algumas situações o passado, o passar na cara. Cura as feridas que causamos uns nos outros, Pai. Inclusive nos filhos. Eu creio em Ti, Senhor. Salva a minha vida e a minha família. Repete comigo, você que está agora na oração das 18 horas. Repete de novo. Eu creio em Ti, Senhor. Salva a minha vida e a minha família. Entra na minha casa e transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus eu peço e te agradeço e enalteço o Seu Santo Nome. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não hesite e compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Seja luz para aqueles que se encontram na escuridão. Um ótimo início de noite. Uma ótima semana na presença de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.